A CIDADE NO BRASIL Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus Pois o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia A majestade o Sábia